Roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sonho! Reseto! Roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sonho! Maru, rapaziada! MC Evita, deixa eu me apresentar Vim pra lá gastar um cuzão GTA Se liga no papo bolado que eu vou te mandando Verso é notório Eu magrei um sacolé de petróleo Aí, ó, até entendi, meu mano, eu te quebro nesse argumento Cê veio pra gastar, babaca, gastando o seu tempo contra mim Cê não consegue, mano, cê tá ligado que eu chego com certeza somente no improviso Realmente, meu parceiro, ele falha palhaçada Você vai gastar seu tempo, porque tu não manda nada Cê é fraco, meu parceiro, nós rimamos pra cacete Você é GTA, eu te mato, seu macete Bata esse macete, mano Na hora eu soube roubeira Pera que ele já é a quinta estrela Enquanto se é fraco, cê não é nem a primeira Pô, você não entendia o que você já fala Eu sou pra culpa, caralho Cê pega o mic, na verdade, você não sabe que é fraco Quando eu pego o mic, cê não dá trabalho Você tá ligado o mic, na verdade, eu soube a faculdade Aqui, o coitado, eu pego a faculdade Cê tava de baixo Se você já está ligado o que você não faz E eu também, eu pego a faculdade E eu pego a faculdade Aí, se liga no papo, meu mano Aqui é sem calça Porque você quer gastar sua sobrancelha Igual das lacra é o do tomo sumô E eu pego a faculdade, meu mano, cê toma porrada Não aguenta comigo A minha faculdade, meu mano, cê sabe o que eu chego facendo freestyle Falei meu mano arrasada de improviso Primeiro round Calma rapaziada Vamos esquentar os animos só na rima hein GTA e Almirante Aqui eu tenho Levita e John É isso John e Levita GTA e Almirante Barulho que quem ganhou o primeiro round achou que foi Levita e John Barulho GTA e Almirante GTA e Almirante Levita e John Boa Só levanta a mão Levita e John por favor Primeiro round tá rapaziada Só levanta a mão GTA e Almirante GTA e Almirante a zero Vem que vem DJ segundo round Quem terminou começa E e e e e e e Aí rapaziada Pra ficar bonito Tá geral em casa assim ó Vou 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 Aí Aí Bagulho é sério GTA nunca que rebaixa Cê veio pataca a bomba no corpo Ou vai em plástico de as caixas Bagulho é sério Isso que é ideologia Você é fraco mano sabe só fala pra te faria Já releguei seu vestaleiro Fiz pro dia as caixas Por que tu não cortou o cabelo? Vem que vem neguinho eu vou agachar tô tranquilão E essa sobrancelha Duas pernas de pavão? Aí 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 Olha o jeito que cê rima Cê não é um cara bacana É sumi Santos Hoje você não passa na gincana Cê tá de satanás Olha só a sessão Você não entende nada nessas improvisação É claro não Rimo tranquilão Não vai passar na gincana Claro isso daqui tá atrapalhando Igual um botijão Aqui tô tranquilão E se não é um tênis Isso aí ô camburão Eu entendi pode crer a diferença Pavão O MC o que vem pra parecer Babaca Cê tá ligado Se é a comédia no freestyle Pra me ganhar pode ir usando mais uma estratégia Eu pareci saber que a rima continua Vem puxando a plateia Tá pensando que tá xuxa Eu vou gastar que rima se constrói Bónezinho pois vai caralho O tênis é da barca Genete é velho Olha o que cê tá falando Pra ver cê vem meu mano Que cê tá falando Tô tudo doido mesmo Que aqui eu sou sagaz O tênis igual o botijão E sua rima não tem gás É claro mano que não tem gás Mas agora eu faço um freestyle que é esse gás Meu mano cê pode crer E não caia na melanha ria pia E mano com uma grela e a pepia Final do segundo round Eu tenho aqui John e Levita Contra Almirante GTA Barulho Almirante GTA Barulho John e Levita 1 a 1 Terceiro round Quem terminou começa vem que vem DJ Boa! 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 Chega o remando que eu sabe que faz parte É terceiro round Meu irmão chegou a hora do papel de vem Que eu vou gastar e matar na pauta Não fez o pé do cabelo tá parecendo um astronauta Aí 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 Se a pau roubar a cena a verdade é muito crua Olha viria mano O carro do acrante da estapação duro na sua rua Bagulho é sério quem já tá ligado Eu já chego fazendo freestyle É improvisado cê amanece Se eu empaca cê te tiro boné Ah não Fica de boné Meu mano tá ligado Agora eu vou explicar Isso é freestyle mano eu chego pra aniquilar Olha só o bagulho é doido Então cê se prepara Agora Que é mágica Não desculpa essa cara E você que começou E você não tem jogado E quando pega essa cara A mão do verso de sequela é o magrinho pra caralho Não tem burro contado pra fazer mortadela Vem que eu vou gastar o papo é reto Nunca ia gastar Tá dançando igual atrajeto Aí 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 Bagulho tá muito sério mano eu vou te gastar Como é que no freestyle mano eu vou ter que improvisar Aí Aí Ele rimando tem que fazer eu rir com essa voz Tá parecendo propaganda Tá cheque tipo Caralho Ah Realmente Menor eu sou freestyleiro Seu dente trepado tá parecendo a favela lá do Salgueiro Meu nome tá aqui não Eu tô chaparral fazendo o meu freestyle e você é dedo e mental A sua testa é super reta e inclinada pra trás Basilo doido mesmo que eu faço é que eu sou sagaz Basilo doido no instrumental pra testa e inclinada pra trás Parece até que é com o morro do vertical Essa impulsão sabe que faz parte Enquanto turma julha minha eu vou pegando a Lívia Andrade A gente vem que vai pegando a cena e pega a Runa Que eu não sabe como geral Tem até viu a Palma da Mara Para mano Eu tô tranquilão Você não pega ninguém Você pega a Dona Palma Dona Palma da mão Bagulho é muito sério Aí a Dona Palma da mão Johnny aqui tá seu terror O famoso costão Palmas para o terceiro round que foi bacana Aqui é padrão europeu Compreendeu O padrão não é roubado igual hoje o jogo do Real Madrid não Mas o padrão é europeu de educação aqui é Palmas Mas fora isso Eu tenho aqui a minha esquerda A direita de vocês GTA Almirante E eu tenho aqui a minha direita A esquerda de vocês Levita e John Barulho que quem achou que quem ganhou essa batalha foi Levita e John Barulho GTA e Almirante GTA Almirante Levita e John Barulho O público decide Levita e John Para a próxima fase